Quebra! É o tal de empina, bunda e para 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 Joga pra cima do STNM Música do verão, meu irmão Que swing é esse? Os polêmicos Vem aprender comigo amanhã Vem, vem, vem E essa é a nova dança Todo mundo tá fazendo Os polêmicos que trouxam Esse é o mais novo movimento Os 42 já tão tocando Essa é a banda que esplanta Abra a bola e solte o som Que a galera se balança Cê tá levanta Se Joga! Empina, punga e para Desce que cano, desce que cano É onda de pina, punga e para Empina, punga e para Empina, punga e para Empina, punga e para As novinhas já aprenderam o movimento Música mais Que swing é esse? Os polêmicos Essa já tá estourada, viu? Oh yeah!